Eu nunca pensei em ser cantora, e um dia em Salinas o Armandinho pediu que todo mundo calasse para eu cantar solo, eu e a Brisa, eu morri de vergonha, mas cantei, cantei de novo, adorei a minha experiência. E aí um produtor me conheceu, Roberto Santana, aqui no Tonga, que ficava aqui na Campos Salles, e que a gente ficava tocando violão, e perguntou se eu queria gravar um disco, mesmo assim dois anos eu fiquei aqui pensando se ia ou não. Então era muito estranho eu sair e largar essa base de segurança emocional, amigos, família e tal, para arriscar uma vida sozinha, uma carreira profissional. Mas era o que eu queria. E em 1985 gravei a direcional da Gabriela. Depois eu já morriou naturalmente, em 1976 eu já faço o meu primeiro LP de longa duração, né? Tudo aconteceu muito sem me preparar, então tudo me assustou muito no princípio. A primeira vez que eu fui à padaria, onde eu todo dia comprava meu pão, e o cara me reconheceu, eu fiquei em pânico, chorei, 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 não entendi o que estava acontecendo. A minha história musical passa por uma irregularidade musical, que tem a ver com o meu temperamento. A minha emoção comanda fundamentalmente o meu disco, a minha música, e a minha liberdade. Então eu saio de Chico Buarque e vou gravar o Dick Soriano, e brinco com isso com muita tranquilidade. Porque se você se levar a sério, levar o seu trabalho a sério, você acaba se levando a sério demais e se engessando. E eu quero sempre brincar com a música. A leveza mais remota pra mim de Belém, a primeira que emerge, eu fiquei emocionada. São os cheiros, a chuva e os sabores. É muito forte. O banho de cheiro sempre está com... Sempre. Não sei se é uma coisa de Neida, e Neida era minha tia e avó, né? Neida de Moraes. Saio de casa, posso ter tomado banho há meia hora, me defumador de cheiro. Mas fundamentalmente o cheiro e os sabores, e a chuva. A memória do cheiro e da chuva. A calor vai de boa, e de boa eu chego lá. A coisa mais emocionante da minha vida foi a homenagem que o Rancho me prestou. Eu fico ali emocionada. Que o Rancho me prestou. Foi um negócio que eu não imaginava, nunca imaginei ser homenageado em vida, graças a Deus fui. Eu fui uma única cantora não portuguesa a ter um disco de fados a convite deles, produzido pelo produtor da Malha. Isso é o grande plus, né? Porque o Mário Martins é um purista, e ele estava naquela altura com o projeto de popularizar o fado de uma forma... Trazer um novo olhar para o fado. Boas pessoas, gente fina, gente de qualidade, pessoas que tenham um olhar com jovialidade para a vida. Essas são as minhas pessoas queridas. Emoção, verdade, homenagem verdadeira, não auto-flazer, alegria. Maravilhosa. Minha grande parceira, minha grande amiga, minha grande irmã e minha filha. Uma menina que eu me orgulho muito, uma produção que eu me orgulho muito de ter feito. Meu pai. A dor da paixão não tem explicação. Como definir o que eu só sei sentir. Sou uma mulher que gosta de cozinhar, que gosta de ter gente em casa, de receber. Uma mulher grande, farta, com muitos quilos a mais do que a média, que tinha que imprimir uma boa imagem. Então, lançar uma coisa da Gostinha Sexy, que no princípio eu fiquei muito assustada, porque eu era o bicho do mato, né? E no final eu gostei, porque todo mundo gosta de ser gostosa, né? Eu gosto de brincar, adoro. E essa liberdade do olhar, eu nunca vou perder. Esse lado menina, coisa dos protocolos, coisa do Papa, eu sempre era poder fazer. Ver o Papa ocorrer e dar um beijo nele. Eu jamais vou respeitar regras, eu jamais vou respeitar limites, eu jamais vou respeitar formatos e critérios que não foram desenvolvidos dentro da minha vivência. Aí os medíogos morrem. HA 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 HA